Para cada momento, uma Eco Beer. Será? É. Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos. Hoje a gente vai falar da Eco Beer por malte. É, rapaz. Cerveja aqui, ela usa lúpulos alemães. O mais conhecido deles, inclusive, o Avertal. Então, promete, pelo menos, ser uma cerveja boa. Vamos ver, né? É. Apurumalt, águamalt lúpulo e antioxidantes. Que, para quem, o pessoal que segue a gente gosta que a gente fale sobre isso, né? Isso aí. Isso a gente infeliza, que é um apurumalt com antioxidantes. No final daremos a nossa avaliação. A cerveja, como as tradicionais, ela tem suas formas de vase. Aqui nós vamos beber na lata, mas também temos em barril e em garrafa de 600 ml. E a cervejaria fala que a Eco Beer pede ocasiões especiais. Então, falando em ocasião especial, nós temos aqui o nosso iCag. Então, se a cerveja for boa e especial, você pode colocá-la aqui dentro, gelar e depois servir com os amigos. Aqui, esse iCag é especialmente de 4 litros, então... Tem que fazer jus ao iCag. Então, aqui, por exemplo, essa lata que tem 479, 473, ela, cara, cabe mais ou menos mais de 8 latas dessa daí. Então, se for boa, né? Vamos avaliar agora, beleza? Esse país, jus ao iCag. Então, assim, essa cerveja aqui tem 4,5 de teor alcoólico, ela, como eu já falei, tem 473 ml. O copo ideal para ela é o copo de Lager, né? Que é uma América Estanda Lager. Então, é esse copo que a gente está acostumado a beber chope, né? Em barro. Isso aí. Então, vamos lá? Vamos avaliar a cerveja? Vamos abrir e servir. Uma puro malte, né? A gente já cansou de beber puro malte aqui. Vou conferir... Vou falar o que aconteceu antes da gravação. Quando a gente pegou a lata e trouxe para cá, a lata estava meio mole, estava me preocupando. Mas eu acho que é o material mesmo dela, né? É. O material é muito mais molinho do que a gente conhece por aí. Uma lata que é bonita, tão bonita com os quadros da giftcore.com.br. Ah! É, então. A lata está bonita, né, cara? Então, se você quiser aí fazer um letreiro com giftcore.com.br, vai lá no Instagram, acessa aí e pede lá para o nosso amigo Pedro. Vamos lá? Saúde! Ou, melhor, se é com o lúpulo alemão, Prost! Prost! Deixa eu ver aqui. Ah, começou a falar, mas termina agora, Renato. É, a gente está ali, está ali no cantinho dele. Não sei o que será, agora você sente o malte, né? O malte, né? Está no cantinho dele lá, né? No final da festa, tá? Mas fala aí, Renato, o que você achou do geral da cerveja aí? É, eles, pelo custo-benefício, avaliando pelo custo-benefício, eles procuraram... Desculpa, Renato, R$3,49 a lata, tá? Procuraram fazer uma cerveja de qualidade. Ela, no paladar, no paladar, ela lembra, sim, uma puro malte. Mas, assim, eu não sou nenhum especialista, não faço cervejas. Acho que a presença do antioxidante ali, marco um pouquinho hoje, né? A gente está pedindo mais saúde, beber com qualidade. E aí, acho que ela peca, peca nisso daí. Mas, bebê na praia, cervejinha leve e frescante, a nota é R$7,50. Dá sim, aconselho. É uma cerveja... Bonita, né? É. Tem a coloração bem, bem... Amarelinha, douradinha. Agora, o aroma dela, eu achei... Eu estou em dúvida se eu... É estranho falar isso, mas eu estou em dúvida se eu consigo perceber. Tem horas que eu consigo notar uma panificação, não sei. Isso, isso aí, perfeito. Tem, parece mesmo. Biscoito creme cracker. Biscoito creme cracker. Biscoito creme do malte, lembra mesmo, lembra mesmo. Percebi isso. E ela é saborosa, bem refrescante, leve. Mas, é, dentro do que ela se propõe, uma nota 7. Então, pessoal, dessas puro malte que eu já bebi, a coloração dela está bem bacana, bem diferente de uma cerveja normal, né? Uma cerveja, é... Mais juntos? Não, uma mainstream da vida aí. A própria, a própria eco-beer normal. Eu já bebo, a eco-beer já tem um tempinho, principalmente, é, lugar onde a gente come churrasquinho, né? É. Só vende eco-beer, então a gente, às vezes, é obrigado a beber eco-beer. Então, não é puro malte, é eco-beer normal, tá? E é bem mais clara que essa. Ela tem a coloração mais escura, ela tem realmente um cheiro de biscoito. É, se você provar e deixar um pouquinho na boca, ela mantém esse gostinho de malte na boca também. A cerveja leve, seca, gelada, vai ficar passar batido, como qualquer outra. Sim. Cara, o que pega é de junto mesmo, o antioxidante, né? É, isso aí. É, cara, mas pra mim, uma cerveja, pelo custo-benefício, 3,49 um latão desse, pô, eu acho que vou dar uma nota 8,3 pra ela. Pô, beleza? Pô, pô, pô. É, cara, vale a pena, às vezes vale a pena comprar 5, tá? Então, se vocês quiserem seguir nossos canais de comunicação, a gente tem nosso Instagram, YouTube e Facebook. Então, segue lá a gente, comenta, fala o que você achou do vídeo. Lá no Instagram tem várias coisinhas bacanas, os posts, os stories. E muita coisa legal que vai aparecer por aí pra vocês. É, inclusive até algumas promoçõezinhas aí. Então, se você for dirigir, não beba. Se você for beber, chama gelas. Chama gelas.